Música Estamos no Hotel Casino de Chaves para assistir à 2ª Gala do Desporto do Alto Tâmaga onde vão ser premiados os melhores atletas da região em várias modalidades desportivas. Vamos ouvir os vencedores desta noite. É com muito agrado que venho aqui para cá do Marão porque já recebi muitos prémios lá para baixo mas é com uma satisfação enorme que venho aqui porque aqui é que é o meu povo, aqui é que é a minha gente e sempre que me quiserem ver por cá é só chamarem porque é com muita satisfação que venho cá. Este prémio é importante, vou juntá-lo ao pé dos outros com todo o carinho porque por cá infelizmente o desporto paralímpico não tem tido grande projeção e eu penso e espero de que estes prémios ajudem a incentivar a prática do desporto para toda a gente que ainda não está 100% divulgada aqui por Trários Montes. É um prémio muito reconfortante e queria agradecer à minha equipa, a todos os dirigentes e ao presidente, aos diretores porque é um prémio de nós todos. Essencialmente o reconhecimento de uma época que não foi fácil era o primeiro ano que a gente participava de futebol feminino, foi uma experiência nova para mim, teve mais piada porque a gente não ganhou nenhum jogo para mim especialmente e ser reconhecido é gratificante, quando se ganha facilmente se é herói agora para quem não ganhou vez nenhuma e é reconhecido no final, para mim foi bastante gratificante. Todo este trabalho que foi feito durante o ano foi com o esforço das atletas, foram incansáveis começamos com um grupo de 12 atletas, terminamos a época com 21 atletas. Representa, portanto, um ano um bocado difícil, para mim acho que foi uma recompensa do ano difícil. É um sentimento muito grande, já recebi várias galas, vários prémios, mas este é mais um a acrescentar aos mais que eu já recebi. Muito satisfeito sim, eu sei lá que haja mais eventos destes para promover aqui o desporto na nossa zona e pronto, zona chaves, estradas montes. Para mim foi um orgulho enorme, não esperava ser eu a ganhar este prémio, porque as outras jogadoras também são excelentes jogadoras, como eu, não é? Mas estou muito orgulhosa de ter ganhado este prémio. Estou muito orgulhosa e espero fazer outra época excelente para o ano estar outra vez na lista das melhores jogadoras do ano e quero agradecer deste já. Representa um ano de trabalho, logicamente que os prémios individuais são fruto do trabalho coletivo, este prémio agradeço aos jogadores, foram eles os causadores de eu ter vencido este troféu e pronto, fui eu que ganhei como treinador, mas é fruto do trabalho dos jogadores e os jogadores são eles que fazem os bons treinadores. É um sentimento de gratidão pelos jogadores, para aquilo que fizeram durante o ano passado, sabemos que na divisão que estamos passamos muitos sacrifícios, eles ajudaram-me a vencer este prémio e parabéns para eles, este troféu, digo-lhe essencialmente aos jogadores que foram eles os causadores de eu vencer este troféu. É um prémio importante, é saber que o nosso trabalho foi valorizado durante a época, mas nada era possível sem o trabalho da equipa e isto é um reflexo do trabalho da equipa do ano passado, não é um prémio só o meu. E qual é o sentimento que tens de receber? É um sentimento feliz, é digamos que recompensado de uma longa época e agora é continuar e por ano tentar recebê-lo outra vez. Os prémios individuais é sempre bom, não é? É sempre bom quando o nosso trabalho é reconhecido, claro que os prémios individuais são sempre importantes, mas isto é um trabalho de uma época no qual engloba uma equipa, uma direção, uma equipa técnica, jogadores, claro e este prémio é dedicado a eles todos porque sem eles seria impossível ganhar estes prémios. É o culminar de uma época cansativa, mas com muito trabalho e é reconhecido desse mesmo trabalho. Sinto-me muito satisfeito, é o segundo ano consecutivo que estou a receber este prémio e é gratificante. Sem a equipa, sem o grupo de trabalho, treinador, diretores, massagistas, tudo, nada disto seria possível. É uma coisa muito importante para nós porque isto é o trabalho de um ano, não é de dois dias, nem de três dias, é um ano que nós andamos a preparar esta maratona de futebol praia de chás e perdemos muito tempo em relação a isto e logo é uma vitória sofrida, não é, como quem diz para nós porque são muitas horas ali perdidas à volta do campo de futebol praia a tentar organizar as melhores coisas possíveis para que toda a população aqui do distrito e mais se divirtam e gozem do evento que nós organizamos. Para mim é fantástico porque simboliza todo o mérito e o trabalho que a gente tem feito ao longo do ano e somos reconhecidos pelos nossos feitos. É um sentimento enorme porque é de facto que todo o nosso esforço não está saído em vão, está sendo reconhecido e esta gala o tornou não só a mim mesmo, mas também dar conhecimento aos demais que esta modalidade existe e temos aqui forte apoio para continuar a dar mais e mais, sempre mais um pouco, de alcançar novos títulos. Este prémio representa o culminar de uma época difícil, mas que se tornou boa, por assim dizer, com este prémio. A distinção deste prémio não é só minha, é de todo um grupo de trabalho do Santo Estevão. Uma palavra também de agradecimento ao guarda-redes, aos meus dois colegas de Baliza, o Capa e ao Ricardo e a toda a estrutura do Santo Estevão que permite que equipas, que jogadores amadores possam praticar futebol por amor à camisola, simplesmente ter amor à camisola e poder praticar futebol, que acho que é o mais bonito que há no desporto, é praticar por amor, basicamente é isso. É um prémio que vem dar valor ao trabalho desenvolvido numa instituição, que é de Santo Estevão, e é muito importante para nós ter este reconhecimento, tanto de treinador, de jogador e de guarda-redes, e ficamos sempre bem dispostos quando temos estes prémios para a nossa equipa. Dá muita moral e dá mais desenvolvimento para o nosso trabalho, para apostar mais nos jovens, e nós temos muitos jovens que saem de juniors e não têm para onde irem, e nós queremos dar um valor a esses jovens, e temos o nosso futebol aberto para isso, para ajudar e para seguir em frente. Apresenta muita coisa, felicidade, o gosto de jogar a bola, de jogar futebol, infelizmente não tenho grande tempo para o futebol, por isso é que estou na Liga Amadora, que não despende de tantos treinos, mas o jogo ao domingo é o mais importante, que é a diversão, e é bom este prémio que motiva-me para continuar a jogar nesta Liga, que é muito bom. É muito bom, é muito gratificante ver aqui a minha família toda, ver a receber este prémio, e pronto, acho que basicamente é isso, e toda a gente que gosta de futebol me reconhecer, e também reconhecer a Liga Amadora, que é uma Liga muito bem disputada. Este prémio é uma grande honra, ser reconhecido na minha zona, em Trajo Montes, sou de Vila Pouca de Aguiar, e também sou de Trajo Montes, é sempre bom ser reconhecido aqui na região, como disseram aí na gala, às vezes estas festas são só feitas no centro do país, e nós também temos oportunidade de fazer boas festas, e poder dar a reconhecer os atletas todos da nossa região, que são muitos, e atletas bons, com grande mérito, esforçamos-nos bastante, e acho que estes prémios sabem-nos com mais gosto, porque temos menos hipótese de ter patrocínios, e poder e apoios, e assim há um grande esforço nosso, e conseguimos, acima de tudo, mostrar que somos capazes, e eu sou campeão nacional de velocidade, que foi um grande esforço, mas graças à minha equipa, e a todos os patrocinadores que conseguiram, e acreditaram em mim, conseguimos este prémio, e acima de tudo, os títulos nacionais, consegui trazê-los para Trajo Montes, para Vila Pouca de Aguiar, Chaves, é sempre bom, é isto tudo. É sempre gratificante, quando eu reconheço o nosso trabalho, nós vivemos num período, em que as coisas estão difíceis, os apoios são muito poucos, mas é sempre gratificante reconhecer, é sempre um motivo de orgulho, não é, nem que seja a nível regional, nós já damos aqui, para formar os miúdos, para ensiná-los, não só ser atletas, mas crescer na vida socialmente, é sempre gratificante. Este prémio para o Carácter Clube de Altame, representa um prémio com muito valor, derivado ao grande trabalho, que o clube está a efetuar, e felicitar o nosso treinador, que sem ele, as coisas prontas, sem ele, podia ser melhor ou pior, mas tem sido maravilhoso, e isto só vai dar mais força, aos nossos atletas, porque isto é dos atletas, não é do treinador sim, mas também os atletas, com o seu valor, e com o trabalho que o Federico Hilário tem tido com eles, tem sido muito bom, e vai ser bom, e ainda vai ser melhor. O trabalhar arduamente de um ano, de muito sacrifício, de muitas horas de bicicleta, e de muita dedicação. Claro, quem trabalha gosta de ser reconhecido, qualquer pessoa gosta de ser reconhecido pelos feitos, logicamente que um título de campeão nacional, um título não, dois títulos de campeão nacional no mesmo ano, é o reconhecimento de todo o trabalho efetuado. Em nome da organização, Carolina Taborda estava extremamente satisfeita com a maneira como recorreu a segunda gala de esporte do Alto Tâmaga. Quanto à continuidade desta iniciativa da Sinal TV, depende da bondade de todos, desde participantes a patrocinadores. Depois do sucesso da primeira gala, tinha todo o sentido e organizar a segunda, e acho que foi um sucesso novamente. O Nilton veio a brilhantar a gala, teve um trabalho anterior que a nós agradecemos desde já, porque ele também esteve no Rock in Rio, no Brasil, e então foi tudo um bocado em cima, mas acho que correu muito bem, e a Sinal TV há estado, parabéns. Se toda a gente se quiser associar a esta gala, patrocinadores, é óbvio que haverá uma terceira edição, sem dúvida alguma. O nosso conhecido Nilton pôs a sala por diversas vezes ao rubro com a sua classe de entertainer. Gostou do que viu e promete aparecer em breve. Acho que foi bom, correu muito bem, não me bateram, ainda tive alguns aplausos, mas foi giro, foi diferente, no sentido em que às vezes temos a mania que só em Lisboa é que se fazem coisas boas, e tu vês um site destes, bem feito, tão bem construído, com ótimo design, às vezes uma gala destas, além da sala é brutal, portanto fico muito contente desta descentralização e de se fazerem coisas tão bem feitas, longe dos centros principais, decisão, que a malta tem sempre a mania que aqui em Lisboa é que se faz bem feito. Não, olha que não, olha que lá em cima entrar as mãos que estão fazendo coisas muito boas. Tenho alguma pena hoje, hoje venho assim um bocadinho a correr, até porque quero ir votar amanhã, mas ficou já aqui prometida, aqui com o Manuel, que a malta da Sinal TV, eles vão-me alimentar decentemente. Estes foram os premiados da noite, mas queremos também dar os parabéns a todos os nomeados pelo trabalho desenvolvido ao longo da época, assim como a organização deste evento. Vemo-nos no próximo ano. Gabi de Montalegre! Estou-se lá!